Bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 9 de novembro, ok? E hoje nós iremos fazer as atividades no nosso livro de língua portuguesa, isso mesmo. Pega o seu livro de língua portuguesa e iremos abrir na página 92, 9 e 12. Na nossa aula de hoje, língua portuguesa, nós iremos estudar sobre o grau do substantivo. O que é isso, Tia Fabíola? Vamos descobrir agora, grau do substantivo. Primeiro eu vou ler o texto que tem. Cuidado, porquinho! É o nome do texto, o título do texto. Porquinho, porco, porcão. Por que vive fociando com o focinho no chão? Come casca de laranja, come resto de comida, roi o sabor do milho, vai só enchendo a barriga. Aí nós temos agora as imagens dos porcos, né? Aí tem o porco, tem o porquinho e tem o porcão. O substantivo pode estar no grau normal, no diminutivo ou no aumentativo. O grau normal indica o tamanho normal do substantivo, ou seja, da palavra. O grau diminutivo indica o tamanho menor que o grau normal, que é o tamanho normal. E o grau aumentativo indica o tamanho maior que o normal. Aí nós temos aí um quadro, né? E observe o quadro. Aí nós temos grau normal, casa. Grau diminutivo, casinha. E no grau aumentativo, casarão. Aí temos a palavra gato, aí fica gatinho, gatão. Homem, homenzinho, homenzarrão. E assim por diante, né? Aí você vai ler todas as palavras que existem no quadro. Página 93. Hora da atividade. Isso mesmo. Questão de número 1. Na página 93. Observe o substantivo abaixo no grau diminutivo. Certo? E escreva. Avião. Aí você vai escrever. Aviãozinho. Muita atenção na hora de escrever o nho. Viu? É com N-H-O. Avião. Aviãozinho. Sorvete. Sorvetinho. Livro. Livrinho. Leão. Leãozinho. Conversa. Conversinha. Carro. Carrinho. Peixe. Peixinho. Lanche. Lanchinho. Ok? Aí nós iremos para a segunda questão. Na segunda questão, temos assim. Complete as frases com as palavras adequadamente no diminutivo. Certo? Letrinha A. Aquele tracinho comeu abacaxi. Vamos colocar aí nesse tracinho a palavra menininho. Tem que ser uma palavra no diminutivo, né? Aí fica assim. Aquele menininho comeu abacaxi. Letrinha B. Peguei uma. Aí tem um tracinho. Para beber. Peguei uma aguinha. Para beber. D. C. D. Vi uma. Aí tem um tracinho. No aquário. O que você viu no aquário? Uma pedrinha. Vamos completar com a palavra pedrinha na C, tá certo? E na D. O tracinho. Deu uma rosa a tracinho. Nesse item D. Vamos completar com a palavra menininho e menininha. Aí fica assim. O menininho. Deu uma rosa a menininha. E na letrinha E. Tem assim. Havia um tracinho no muro. Havia o que? Um gatinho. Havia um gatinho no muro. Essa é a questão de número 2. Questão de número 3. Escreva o aumentativo dos substantivos abaixo. Aumentativo vai ficar na forma grande, certo? Aumentar a palavra. Ó. Amigo. Fica assim. Amigão. Nariz. Fica. Narigão. Forno. Na palavra forno nós temos duas opções. Tem a palavra fornalha e tem a palavra fogaréu. Aí você escreve uma das suas, certo? Muro. Muralha. Certo? Terceira. Quarta questão. Leia com atenção. Davi comprou um chapéu. Danilo comprou um chapéuzinho. Daniel comprou um chapelão. Agora indique de quem são os chapéus. Primeiro. De quem é esse primeiro chapéu? É do Danilo. E o segundo? É do Davi. E o terceiro é do Daniel. Isso mesmo. Agora responda. Quem comprou o chapéu menor? Foi o Danilo, o Davi ou o Daniel? Na letra A. Quem comprou o chapéu menor? Foi o Danilo. Certo? Letra B. Quem comprou o chapéu maior? Quem foi que comprou o chapéu maior? Foi o Daniel. Aí tem uma perguntinha na letra C. E como você chegou a essa conclusão? Nós chegamos a essa conclusão pela terminação da palavra chapéu. E você sabe se a palavra está no diminutivo, se está no aumentativo, ok? Na página 94, nós temos palavras com NH, tá certo? Aí nós temos um texto. Um estranho menino. O chupim é um passarinho que põe ovos noturnos no ninho. Para outra mãe o chocar. Um malandrinho e manhoso, ladrãozinho e preguiçoso, não quer filhotes criar. Passarinho, passarinho, que tinha ninhos no teu ninho. Para os ovinhos chocar. Cuidado que o chupimzinho pode surgir de mansinho quando a casquinha estourar. É tão estranho, bichinho, que trabalho vai te dar, né? Aí nós temos a primeira questão. Destaque no texto todas as palavras com NH. O que você vai fazer? Você vai no texto, vai procurar todas as palavrinhas que tem NH e vai circular essas palavrinhas, certo? Letrinha, segunda questão. Complete as palavras trocando os desenhos. Complete as frases trocando os desenhos por palavras. Letrinha A. Nós temos aí um gafanhoto, né? Na letra A. Um tracinho pousou na minha janela. Um que? Gafanhoto. Atenção, quando chegar na sílaba I. É N, H, O, viu? Gafanhoto. B. O Sabiá fez um... Fez o que, o Sabiá? Fez um ninho. C. Juliana adora tomar longos banhos em sua banheira. D. Assistia a um excelente documentário que mostrava os deveres de uma rainha. E a E. E a E. Todas as noites, a nossa vizinha toma uma taça de vinho no jantar. Terceira questão. Organize as sílabas e escreva corretamente as palavras. Está tudo misturado, gente. Você vai organizar as sílabas para formar a palavra, certo? A primeira palavrinha que você vai formar é a palavra sardinha. Sardinha. Depois temos farinha, carinhoso, pinheiro, bichinho e marinheiro. Certo? Aí, nós iremos para a página 95. Na página 95, nós temos a quarta questão. Acrescente a letra H. Depois da letrinha N, forme uma nova palavra. Em seguida, escreva uma frase com a nova palavra, certo? Aí, na letrinha A, eu tenho a palavra sonó. O que você vai fazer? Depois da letrinha N, vai colocar o H. A letrinha sonó vai se transformar na palavrinha sonó. Aí, a tia dá uma dica de frase. Tive um sonho muito legal, certo? Na letrinha B, nós temos a palavra mina. Você vai colocar o H depois do N e vai formar a palavra minha. Com a palavra minha, você cria uma frase, né? Essa boneca é minha. Essa comida é minha, certo? E nasceu. Tem uma palavra pinó. Você coloca um H depois do N e vai formar a palavra pinho. Ó, o pinho é novo, o pinho é velho, o pinho é grande, certo? Temos várias opções. Aí, nós temos uma antiguidade na página 95. Primeira questão, né? Coloque as palavras da lista em ordem alfabética. O que é isso, tia Fabíola? Ordem alfabética é de acordo com o nosso alfabeto. Primeiro, a palavrinha que começa com A, depois a palavrinha que começa com B, depois a palavrinha que começa com C, certo? Na segunda questão, nós temos assim. Escreva que posição cada letra das palavras a seguir encontra-se no alfabeto. Nós temos a primeira letrinha. A primeira letrinha aí, eu tenho a letra C. Aí, nós vamos descobrir qual é o número da letra C. A letrinha A é a letrinha número 1. A letrinha B é a letrinha número 2. Então, a letrinha C é a letrinha número 3. Então, na primeira letrinha C, você coloca o 3 embaixo do C. E a letrinha O? Aí, você faz de novo. A letrinha A é A1, a B é A2, a C é A3 e assim por diante. A letrinha O será a letrinha de número 15, ok? E assim, você vai continuar fazendo a segunda questão, certo? Contando as letrinhas de acordo com o alfabeto. Aí, nós iremos para a página 96. Observe a página deste dicionário da nossa língua portuguesa. Aí, nós temos aí. Essa página do dicionário, temos várias palavras que se iniciam com a letrinha D. Aí, eu vou dizer duas palavras para você escrever. A primeira palavra que eu quero que você escreva é a palavrinha dormir. Você escreve a palavrinha dormir. Vai lá no dicionário, pesquisa o que significa e escreve ao lado da palavrinha dormir. E depois, você escreve também a palavrinha duque. Procura o que é a palavrinha duque, o que significa e escreve o significado da palavra duque, ok? Também, para cá, nós temos uma atividade da página 104 à página 106, que tem tudo a ver com o assunto de hoje, ok? Já, já, a tia Fabiola volta com a próxima aula. Tchau.